Os jogos são só conforme aquilo que as equipas fazem. Nós não entrámos muito bem no jogo, em termos de defensivos principalmente, porque eu tive uma parte que tivemos 53 pontos, o primeiro de vida é 41, e os nossos objetivos em termos defensivos passam por números mais baixos. Renatificámos algumas coisas no intervalo, funcionámos mais o campo todo, criámos a nossa intensidade de jogo em termos defensivos e também a tradição de três ataques, um um pouco mais intensos também a atacar o sexto, ganhámos por este período ganhar uma vantagem grande, que permitiu gerir um pouco o quarto. O que é este meio que fica, que é você, para recuperar a caça de capital, 17 anos depois? Nós amanhecemos, o objectivo que nós queremos, mas temos que conquistar a manhã dentro do campo. Vamos esperar agora perceber que é o adversário, para que nós nos prepararmos para estarmos bons para ganhar.